Música Vamos fazer a nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra. Junte agora todos eles para fazer minha oração. Bom dia, Papai do Céu querido. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa sala e nosso lar. Muito obrigado, Papai do Céu. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Bom dia, amiguinhos como vão. Legal. Bom dia, amiguinhos como vão. Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos como vão. Legal. Bom dia, professoras como vão. Legal. Bom dia, professoras como vão. Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professoras como vão. Legal. 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 Obrigado.